E o gás de cozinha sumiu das revendedoras do oeste e do noroeste paulista, o que está afetando a rotina das pessoas. Tem restaurante trabalhando no limite e o atendimento pode ser até suspenso, e isso até o fim de semana. O Leonardo tentou de todo jeito manter a entrega do gás de cozinha, mas desde quinta-feira passada não encontrou nada para revender. Hoje é o sexto dia que a gente está parado e estamos de braço cruzado. Não tem nem previsão, está em falta mesmo. Ele conta que o telefone não para de tocar. São os clientes desesperados atrás do produto, que acabou em todo lugar. Telefone, celular, rapaz, hoje era seis e meia. Pessoal de Epitácio, Tarabá e Venceslau. Ontem mesmo o pessoal que a gente atende do Marmitex não abriu e estamos esperando. Maior parte do gás de cozinha que abastece Prudente vem de Paulínia e também do Paraná. No noroeste paulista, em Araçatuba e Rio Preto, o desabastecimento também é grave nas revendedoras. Sem gás, os restaurantes, como essa churrascaria, operam no limite. O dono ainda conseguiu comprar dois botijões extras bem no início da greve, mas já estão no fim. Hoje eu tenho uma capacidade aí de 15%, mais ou menos, de gás. Isso equivale para estar trabalhando mais uns três dias. Há quatro dias racionando um pouquinho, segurando um pouco. Então, a questão do gás está preocupante. Olha, até a lavagem das louças foi prejudicada aqui na churrascaria, viu? Antes, o pessoal utilizava o gás para esquentar a água, para facilitar a retirada da gordura dos utensílios. Esse procedimento agora não está sendo feito mais. Hoje a gente está usando alguns produtos químicos que também dá para fazer esse trabalho, porém o custo dele é maior. A gente está racionando o máximo, né? Entendeu, assim, tentando fazer produtos que consumam menos tempo de cozimento, menos tempo se dá para trabalhar com umas panelas que a gente tem, que são conjugadas, né? Para estar fazendo cozimento de alguns produtos juntos para economizar. Obrigado.